Boi, 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 boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Olá amiguinhos, entenda no canal e deixe seu like Boi, 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 boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora coitadinho Boi, 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 boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora coitadinho Boi, 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 boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora coitadinho Boi, 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 boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora coitadinho Boi, 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 boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora coitadinho Boi, boi, boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora coitadinho Boi, 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 boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora coitadinho Boi, 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 boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não